Tá vendo esse valor aqui? Eu acabei de transferir esse valor pra minha conta através do aplicativo do Cupom da Vez, tá bom? E eu tô aqui pra poder te explicar como é que funciona, vou te explicar também como que você vai fazer pra tá ganhando esse valor, ou até mais também, né? Depende aí da sua disponibilidade. E vou tá também te alertando sobre golpes que tá acontecendo aqui na internet através desse aplicativo, tá bom? Já vou te adiantando que eu vou tá deixando o site oficial, tá? O site que eu adquiri, que eu fiz o meu cadastro do Cupom da Vez aqui na descrição do vídeo, tá? Esse é o site oficial, tá bom? Porque, gente, tá tendo muito golpe através desse aplicativo, muitas reclamações lá no Reclama Aqui, mas, cara, as pessoas saem comprando em sites, assim, aleatórios e acabam tomando golpe, né? Tendo os dados do cartão de crédito clonado, enfim. Então, assim, gente, presta bem atenção onde vocês adquirem, tá bom? Pra poder não acontecer essas coisas. Então, fica comigo até o final desse vídeo, tá? Que eu vou tá te falando todos os golpes que tá acontecendo aqui na internet. com esse aplicativo pra você tomar muito cuidado. O que é o Cupom da Vez? O Cupom da Vez, ele é simplesmente um aplicativo que ele gera ali cupons pra grandes empresas, tipo Rene, Riachuelo, C&A, Google, Netflix. Por que que eles dão esses cupons para as pessoas estarem ali comprando? Porque, gente, geralmente, eles têm, assim, um estoque muito grande de produtos, eles têm que fazer ali girar, ou as vendas estão fracas, ou algum motivo. Então, assim, eles têm que fazer girar, eles têm que fazer dinheiro. Então, eles dão cupons, né? Para as pessoas poderem ali adquirir os produtos dele, tá? E aí que você entra no Cupom da Vez, e eles precisam, né, do aplicativo pra poder tá gerando esse cupom. No Cupom da Vez, você vai entrar, você vai se cadastrar lá, tudo direitinho. O que que você vai fazer? Você vai ali olhar o e-mail da pessoa pra ver se tá certinho, você vai olhar ali os dados, né, da pessoa, tudo direitinho. E você vai mandar o cupom para uma pessoa, né, para as pessoas, porque ali dentro, eles têm todo ali os dados das pessoas, tudo direitinho. Eles já dão pra você, pra você disparar esses cupons para as pessoas, para elas poderem estar comprando. Então, assim, é muito fácil, é muito fácil mesmo. Você só precisa, assim, de uma a duas horas do seu dia pra você tá completando isso, e você vai ganhar aí de R$400 a R$500 por semana. O que, pra mim, tá ótimo, né, que ganha aí, que tem gente que ganha muito menos aí com salário mínimo. Então, assim, gente, você só precisa se dedicar de uma a duas horas do seu dia pra você tá ganhando esse valor, tá? Mas aí depende de você. Mas tem gente aqui na internet prometendo que a pessoa vai ficar rica da noite pro dia. Gente, não vai ficar rica não, tá? Você vai aí realmente ter uma renda legal. Então, assim, vale super, super a pena. Eu trabalho aqui da minha casa, com as crianças. Então, assim, super tá valendo a pena pra mim, tá? E eu tenho certeza que agora, final de ano, se você quer fazer uma graninha, se você quer aproveitar, aproveita, então, pra você entrar. Já se inscreve lá. Como eu disse, o site oficial é esse que tá aqui embaixo na descrição. É uma coisa que tá chegando aqui agora. Antes, as próprias empresas, elas geravam esse cupom. Só que agora a demanda ficou tão alta que eles precisam de pessoas para poder fazer isso para eles. E aí eles pagam as pessoas. Então, assim, pra gente, assim, né, pra gente que quer trabalhar em casa, porque hoje em dia é tudo no digital, gente. Não adianta, é tudo no digital. Então, pra gente que precisa trabalhar de casa e tal, então tá sendo muito, muito bom. Então, gente, isso acabou de ser implantado aqui no Brasil, lá fora. Já, né, acontece isso há muito tempo. Então, assim, quem chega primeiro, bebe água limpa. Então, se você quer aproveitar o máximo disso, se inscreve aqui, tá? O link é aqui na descrição do vídeo. Só que, gente, cuidado, porque, como eu disse pra vocês, tem gente dando golpe, botando site falso, joga no Google lá e cai qualquer site. Tem algumas reclamações lá no Reclame Aqui, e são de pessoas que comprou em qualquer lugar, eu tenho certeza, porque, como eu disse pra vocês, dá resultado, tá? Dá resultado mesmo lá. Tem tudo explicadinho como que você vai fazer. Então, uma criança consegue, que sabe ler, uma criança consegue fazer, gerar os cupons ali. Então, assim, gente, cuidado, cuidado com os golpes, tá? O site oficial é esse que tá aqui na descrição, tá bom? Então, assim, gente, quem chega primeiro, bebe água limpa. Então, aproveita a oportunidade que tá aqui bombando agora, tá bom? Então, é isso, gente. Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo. E aí